Uma boa tarde para você de casa que está nos acompanhando, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Bande Cidade. Você vai acompanhar ainda na edição de hoje, Devotos comemoram o dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira de Curitiba. Empresários se unem contra vandalismo durante o protesto contra o governo federal. Campanha quer chamar a atenção para a importância de conhecer melhor o Alzheimer. Polícia Rodoviária Federal mantém espaço para contar a história da corporação no Paraná. E ainda a agenda dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. Essas e outras notícias agora, aqui no Bande Cidade, primeira edição. Seja bem-vindo e já de cara vamos saber um pouco mais sobre a temperatura aqui em Curitiba. Tempo é bom na capital do estado. Vamos com imagens ao vivo. A temperatura é de 16 graus agora. Imagens da Avenida 7 de Setembro. Ao lado aqui da Câmara de Vereadores, a máxima hoje será de 19 graus. A temperatura está bem mais agradável do que ontem, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco, em outros pontos, mais imagens aqui da cidade de Curitiba. Curitiba, feriado. Hoje, dia 8 de setembro, é o dia da Padroeira de Curitiba. E você vai acompanhar uma reportagem especial, até porque a gente tem hoje, principalmente, algumas missas que estão sendo realizadas aqui na capital do estado. Acompanhe. A flor no altar e a oração. Para a dona Nilce, a dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é de agradecimento. Ela é devota da santa desde que chegou em Curitiba aos seis anos, junto com a família que veio da Lapa. E essa flor eu trouxe na intenção de toda a família. Hoje eu tenho um filho casado, uma filha casada, uma filha solteira, mas veio na intenção de todos, dos netos, dos amigos, de todas as pessoas que precisam das nossas orações. Nas quatro missas celebradas na Catedral Basílica, os olhares se voltaram para a Virgem Maria. Esta é a terceira imagem da santa trazida de Portugal, berço da devoção à Nossa Senhora da Luz, e está aqui há 113 anos. A escultura em madeira de cedro mostra a Virgem com o Menino Jesus no braço esquerdo e um cetro na mão direita, origem do facho de luz. Uma bola azul na mão da criança representa o mundo. A primeira imagem de Nossa Senhora da Luz ficava em uma capela às margens do rio Atuba. Diz a história que ela recebeu o complemento do título porque sempre amanhecia com os olhos voltados para os campos dos Pinhais, onde Curitiba acabou sendo fundada. Os católicos curitibanos lotaram a catedral para homenagear a padroeira e foram convidados a rezar pela paz. É chamado pela Senhora da Luz, em dias tão conflituosos, a ser sinal de paz. Pode discordar, manifestar sua liberdade, sua opinião. Temos eleições pela frente, mas que não seja a diferença de opiniões, motivo de contraste, porque isso machuca muito a interioridade e o coração das pessoas. A capacidade de amar fica embrutecida. Um dia especial principalmente para todos nós que moramos aqui na cidade de Curitiba. Em um pedido por manifestações pacíficas e maior controle das polícias militares civil, empresários de bares e casas noturnas de Curitiba fizeram um protesto ontem à tarde. Eu acompanhei este ato. Veja agora na reportagem. O abraço simbólico foi em frente ao bar, um dos alvos dos vândalos no último final de semana, em um dos atos contra o presidente Michel Temer. Em protesto a estes casos de vandalismo, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, Abra Bar, convocou a manifestação neste feriado pedindo por mais segurança. Os empresários se unem e devem colaborar com a polícia agora, enviando imagens de segurança em atos de vandalismo nos protestos na cidade de Curitiba. Nós estamos fazendo o que o cidadão tem que fazer, procurar a polícia. E a polícia tem que estar presente, não pode ter medo, não é porque é período eleitoral, não pode levantar. E São Paulo está fazendo o modo operante correto, acompanhar lado a lado dos manifestantes. O que aconteceu na sede do PMD, a nossa solidariedade, foi falta de policiamento, de acompanhar. Quebraram carros na rua, quebraram vidros, vários lugares. Então é essa a nossa reivindicação. Polícia, acompanha. Guarda municipal, acompanhe. A ordem é, vamos gravar tudo o que tiver as câmeras dos estabelecimentos para poder ajudar a polícia e os órgãos de investigação na identificação dessas pessoas. O protesto é chamado de ato democrático a favor de manifestações pacíficas e é organizado pelo Facebook. Em um dos atos, manifestantes atacaram a sede do PMDB no bairro Batel. Nestas imagens gravadas por celular, carros foram depredados, pichados e vidros quebrados. Quando a gente prepara algum evento, uma manifestação, é só para realmente mostrar mesmo para o público o que está acontecendo. Claro que isso vai ter respostas, né? A gente espera mobilizar a sociedade e mostrar que a gente não precisa de violência, a gente não precisa estar trazendo agressão, a gente não precisa ter quebra-quebra para chegar no resultado. E um exemplo disso foram as manifestações aqui de Curitiba. Nós colocamos em média aí 200, 250 mil pessoas nas grandes manifestações e não tivemos um problema. Esse é o exemplo que a gente quer deixar. A gente consegue mudar o país, a gente consegue fazer a diferença sem violência, mostrando as nossas ideias dessa forma. O objetivo também é fazer com que o ato possa zelar pelo patrimônio alheio, principalmente o público. Este professor defende o direito de manifestação, mas com responsabilidade. Atos violentos em manifestações coletivas sempre existiram, em maior ou menor grau. O que não se pode é tolerá-los. É por isso que as manifestações pró-impeachment foram tão bem-sucedidas. É que eles conseguiram fazer com que bastante pessoas pudessem aderir à causa, sem, no entanto, acabar em violência. Então, a gente acredita que todas as opiniões são possíveis, mas sem efetivamente acabar causando depredação ao patrimônio público ou privado. É, infelizmente, a gente ainda acaba acompanhando esse tipo de situação. Já é o quinto ato contra o presidente Michel Temer. Desde a semana passada, tivemos aqui carros depredados, a situação também de emissoras de TV, que tiveram carros pichados. E uma questão em que a gente falou, né, no começo da próxima semana, também já tem atos. Esse é o quinto, tivemos na quinta-feira passada, no domingo, na segunda-feira, na terça, e ontem também não foi diferente, mas de uma situação bem mais tranquila. Vale lembrar que em atos também, né, a favor do presidente Michel Temer e para a saída da presidenta Dilma Rousseff, também tivemos aqui na região de Curitiba, né, que a gente possa ser justos, na região central de Curitiba, na presidente, no centro da cidade, um rapaz acabou arremessando um rojão e acabou sendo preso também. Setembro é o mês mundial do Alzheimer. Em Londrina, uma campanha quer chamar a atenção para a importância de conhecer melhor a doença. E assim, dar mais qualidade de vida às vítimas. A campanha deste ano ganhou um padrinho, o ator Nelson Freitas. No vídeo, ele brinca com o próprio sobrenome para falar de Alzheimer. Imagina quando você não consegue se lembrar de alguém da sua própria família. Isso importa para quem tem Alzheimer. Isso tem que importar para a gente também. Em Londrina, esse é o segundo ano da campanha de conscientização sobre a doença. O tema escolhido foi Por que eu me importo? A ideia é convidar as pessoas a olharem para a doença de Alzheimer, conhecerem mais sobre a doença e divulgarem a campanha e, ao mesmo tempo, aderirem aos cuidados e à atenção que se deve ter consigo, enquanto ainda podemos prevenir a doença, conosco mesmos e com aqueles que têm a doença. Então, se colocar à disposição, se importar, é olhar sempre com carinho e com amor para esses que, muitas vezes, já nem podem mais falar por si. Convivendo com a mãe, diagnosticada há quatro anos com a doença, Elaine conta que o aprendizado é diário. Por isso, paciência e amor são fundamentais. A ideia é que a gente se valha um pouco dessa questão de que vai esquecer e, ao invés de confrontar, brigar, porque não quer tomar banho, força o banho, às vezes magoa muito, inclusive, esse idoso, volta e convida daqui a meia hora, daqui a dez minutos, não precisa insistir. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, há 35 milhões e 600 mil pessoas com a doença no mundo, 1 milhão e 200 mil no Brasil, a maioria ainda sem diagnóstico. O mal ligado ao envelhecimento, o alerta é a partir dos 50 anos, mas depois dos 65, o risco dobra a cada cinco anos. O primeiro sinal costuma ser o esquecimento, mas não é esse esquecimento do dia a dia. Você começa a comprometer o seu trabalho no dia a dia, você começa a comprometer a sua maneira de administrar, por exemplo, o seu salário. Então, isto sim é uma coisa que vai repercutir na sua vida e isso pode ser uma doença, uma demência, e que a principal causa é Alzheimer. Além da memória, o mal de Alzheimer costuma dar outros sinais. O Alzheimer, na medida que ele evolui, ele começa a comprometer outras funções, por exemplo, a dificuldade para caminhar, equilíbrio, ele começa a ter dificuldade para engolir. Então, você vê que é uma doença diferente a cada momento, mas ela é sempre progressiva e sempre irreversível. E você pode melhorar uma pequena percentagem das suas funções. Então, se é um indivíduo que não conversava mais no telefone, agora com o remédio ele consegue falar. Então, este é o grande objetivo, sabe? Não é deixar ninguém muito sabido novamente, é deixar o indivíduo e a família viver em harmonia e conseguir ter o mínimo de felicidade, apesar disso. Importante. Está dado o alerta. A Polícia Rodoviária Federal tem um espaço para contar a história da corporação no Paraná. Este espaço já tem 10 anos, mas ainda é pouco conhecido. Acompanhe na reportagem especial. O espaço conta um pouco da história da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. O primeiro livro de ocorrências, aberto em 1943, o distintivo número 1, o uniforme da década de 40. Este radar de velocidade funcionava como um sismógrafo. Depois dele, veio esse aparelho grandão aí. Também aqui conseguimos entender por que o nome popular de teste do bafômetro. Objetos carregados de história. Esta arma é uma das primeiras da PRF. Acredite, já na década de 60, em Foz do Iguaçu, foi usada por causa do contrabando, mas não para combatê-lo. Comprou para a defesa pessoal, praticamente isso, né? Que na época o contrabando existia, mas não existia a intenção, assim, o governo federal não dava devida importância, né? Para reprimir esse tipo de ilícito. O espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e meio-dia, 2 e 4 horas da tarde. Não é preciso pagar nada para visitar o local. E além de conhecer tudo isso aqui, ainda é possível conhecer um pouco mais da história. É que policiais rodoviários aposentados é que recepcionam os visitantes. Foram eles que nos contaram que esta moto foi presente do governo americano. É que em visita ao Brasil, na década de 40, veículos foram trazidos pela guarda pessoal do ex-presidente Henry Truman e depois deixados como cortesia. Já esta outra é o orgulho de seu anacleto. Hoje aposentado, ele pilotou a moto que serviu para a escolta do Papa João Paulo II em visita a Curitiba, em 1980. Não deixou de ser especial por se tratar de um papo. Que até eu brinco, que até hoje ele é santo, né? Então, aí fiz a escolta de um santo, né? Já seu brustolim, como gosta de ser chamado, nos mostra como era complicado fazer o laudo de um acidente sem a ajuda da tecnologia. E a caixa de primeiros socorros que os policiais levavam para atender as vítimas. Se fosse coisa pequena, você ia fazer um... prestavam aí um atendimento usando esse material. Quando eram coisas mais graves, né? Falturas expostas, tudo mais, não tinha uma outra solução, você tinha que botar na máquina. Um touro com cuidado para evitar de agravar a situação e... para a Curitiba, para o nosso coro. Fácil perceber que o espaço orgulha estes aposentados. É como se fosse uma... uma cachaça. A gente tem que estar convivendo com os colegas quase que... semanalmente, não dá diariamente, mas semanalmente a gente está aqui. Porque... é uma vida. Quando é dois anos, é uma vida. Surpresa para os visitantes. Santo do policial aposentado é uma coisa bem gratificante. Ele falou que não recebe por isso e tudo mais, é um voluntariado. Fantástico, né? Reviver a história, né? Legal, eu conheço o espaço, fica bem do ladinho ali, né? Do novo prédio da Polícia Rodoviária Federal, localizado aqui na Linha Verde, bem próximo ao viaduto também da Avenida das Torres. Depois do intervalo, vamos ver o que os candidatos à Prefeitura de Curitiba fizeram na manhã deste feriado. Estamos de volta e vamos ao vivo até os Campos Gerais, vamos até a cidade de Ponta Grossa, aí imagens da belíssima cidade de Ponta Grossa, temperatura de 14 graus neste exato momento. A máxima de hoje nos Campos Gerais não passa dos 19 graus. E até o dia 15 de setembro acontece a Semana do Peixe promovida pelo Ministério da Pesca, Associação de Supermercados e Pescadores. O produto está em média 20% mais barato. São 16 opções de peixes inteiros, mais os cortes em filés e postas, além dos congelados, como o bacalhau, que está 20% mais barato do que na Páscoa. E nesta rede de supermercados, o desconto aumenta de acordo com a quantidade comprada. Diminuir o preço é uma das estratégias para tentar aumentar o consumo de peixes no Brasil. Aqui, o brasileiro consome em média apenas 9 quilos por ano, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde são 12 quilos. Nós devemos tirar um pouco esse mito que não consumimos peixe pelo preço. Se nós formos comparar o preço do peixe com vários cortes de carne vermelha, o peixe fica muito mais barato. Então, falta realmente um pouco de cultura e saber também os benefícios dessa proteína para o brasileiro consumir um pouco mais. O peixe é uma importante fonte de ferro, vitamina B12, cálcio, gorduras boas e ômega 3, encontrado principalmente no salmão, atum e sardinha, que são de água fria. Mas para que o organismo absorva tudo isso, o ideal é não fritá-lo. Quando nós vamos fritar, nós estamos adicionando outros lipídios que não são saudáveis. E nós temos o lipídio, principalmente o ômega 3, presente no peixe, que ele vai ser danificado, ou pela aquela alta temperatura e adição dessa gordura, eles competem. Então, não é adequado à fritura. Pode ser grelhado, assado ou cozido. Você pode fazer da forma que você achar melhor essa preparação no teu peixe. Acompanhe agora o que os candidatos à Prefeitura de Curitiba fizeram neste feriado da Padroeira aqui na cidade. O candidato Ney Leprevô, do PSD, teve um encontro com comerciantes de Santa Felicidade. A candidata Xenia Mello, do PSOL, fez panfletagem no Atuba, juntamente com os candidatos à vereador. Adhemar Pereira, do PROS, participou de uma blitz nos bairros Barreirinho e Boa Vista. O candidato Requião Filho, do PMDB, gravou para as redes sociais nos parques e bairros da cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Está chegando agora o horário eleitoral gratuito. Boa tarde.